E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Olha só, o João está fazendo mais um teste com a CBC Jade+, 5.5 E a Fixar Spring Black, 5.5 também O chumbo que a gente vai estar usando é aquele que eu já fiz em alguns vídeos É o Tuareg Aventador Ele tem esse formato tipo uma chave Phillips, mais ou menos assim, olha só Eu achei ele muito bom, ele perfura bem, tem uma ótima qualidade de tiro E hoje vamos estar fazendo o teste nesse celular aqui, esse aqui é um Moto G2 Ele zoa a placa, aí vamos estar fazendo com bateria e com tudo Vai ser apenas dois tiros, um com a Fixar e um com a Jade+, a tela dele está novinha Eu troquei a tela dele, mas problema na placa, e vamos estar fazendo disparos com ele Olha só, vamos estar deixando ele aqui A distância pessoal é aquela que eu faço nos vídeos sempre, mais ou menos 8 metros Que é a distância da garagem aqui Vamos estar carregando as carabinas, né Com o O Tuareg Aventador Vou carregar as duas Prontinho Só tirar daqui só Deixa a caixa aqui mesmo, não tem nada Tá, tá deixando um aqui Primeiro com a Jade+, Deixa eu ver Pegou aqui pessoal, vamos lá com a Fixar, tá mais embaixo Olha só Com a Jade mais em cima, com a fixar embaixo Eu fiz um teste, um vídeo meu anterior com a TV, né E me surpreendeu porque ela, os chumbos entraram muito bem na tela, mas já no celular pessoal Só deu um, só zoou mesmo a tela, instalou a tela aqui, né Trincou Deixa eu ver aqui dentro aqui, vamos ver aqui dentro Ficou meio ruim, acho que travou Ah, vai sair Olha só Por dentro nada Tá vendo aí pessoal Normal Jade mais e fixar Esse aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês puderem se inscrever em nosso canal Pra tá dando aquela força Pra tá fortalecendo nosso canal Se puder Curtir Curtam Compartilhem Pra tá fortalecendo Pra gente tá sempre trazendo vídeos novos Falou pessoal Tchau